Olá pessoal, estamos com mais um Educar em Casa, meu nome é Vanessa Lisboa, hoje nós vamos falar sobre blogs. Então, veremos o que é um blog, quais são os elementos presentes em um blog e como escrever para um blog. No final de tudo, se você quiser e eu espero que você queira, crie um blog, vai ser legal, convida teus amigos para ler. Então, o que é um blog? Blog é um diário pessoal exibido, postado na internet, que pode ser visto e lido por todas as pessoas que o visitaram. Você pode colocar muita coisa bacana em um blog. Poemas, histórias, seus textos, outros textos, notícias interessantes, suas fotos, outras fotos, charges, desenhos, piadas, receitas, dicas, músicas e até vídeos. São muitas coisas. A maioria das pessoas utiliza os blogs como diários, porém um blog pode ter qualquer tipo de conteúdo a ser utilizado para diversos fins. Até jornalistas escrevem blogs, apresentando crônicas, desenhos, fotos. Os blogs só com fotos são chamados de fotoblogs ou fotologs. Quem escreve um blog recebe o nome de blogger ou blogueiro. Então, que tal começar a escrever o seu? Você só precisa de ideias na cabeça e um teclado à mão. Esse é um texto de Almir Correia que fala sobre o que é o blog, o que tem no blog, as características de um blog, um texto perfeito para nós entendermos o que é esse gênero chamado blog. E que ele publicou no blog dele chamado Blog do Sapo Frog. Ok? Então, vamos à organização do texto. O blog é uma página web atualizada frequentemente e composta por pequenos parágrafos apresentados de forma cronológica. É como uma página de notícias ou um jornal que segue uma linha de tempo com um fato após o outro. O conteúdo e tema dos blogs abrange uma infinidade de assuntos que vão de diários, piadas, links, notícias, poesias, ideias, fotografias, enfim, tudo o que a imaginação do autor permitir. Usar um blog é como mandar uma mensagem instantânea para toda a web. Você escreve sempre que tiver vontade e todos que visitam o seu blog têm acesso ao que você escreveu. É muito simples, é como um portal onde as pessoas podem conhecer melhor você ou as suas ideias e ler tudo aquilo que você escreveu e postou lá na internet. Então, vários blogs são pessoais, exprimem ideias ou sentimentos do autor. Outros são resultado da colaboração de um grupo de pessoas que se reúnem para atualizar o mesmo blog sempre. Alguns blogs são voltados para diversão, outros para trabalho e até mesmo os que misturam tudo, diversão com trabalho. Os blogs também são uma excelente forma de comunicação entre uma família, amigos, grupos de trabalho ou até mesmo empresas. Eles permitem que grupos se comuniquem de forma mais simples e organizada do que através de um e-mail ou grupos de discussão, por exemplo. Esse é um texto adaptado e tirado do blogger.com.br. É outro texto que também fala sobre o que é um blog, como é organizado um blog, o que é que compõe um blog e como fazer um blog. Então, vamos para a nossa produção escrita. Você vai criar um blog pessoal, um texto para um blog pessoal e você pode criar o seu blog depois se você quiser e já tem o seu primeiro texto para postar lá. Nesse blog você poderá contar momentos de sua vida, expressar suas emoções, contar algo que aconteceu com você, narrar alguma coisa que você viu ou que você descobriu, expor uma dúvida, emitir uma opinião, comentar um filme, sugerir um livro, fazer um comentário ou uma infinidade de outras possibilidades. Então, é um texto bastante diversificado e muito pessoal, precisa ter a sua cara. Preparação para o nosso blog. Primeiro, você vai decidir qual é o tipo de blog, se ele é pessoal ou se é fictício, ou seja, se você vai escrever sobre você mesmo ou sobre um outro personagem que você queira inventar. Você vai decidir também qual é o objetivo e o conteúdo do seu blog e vai escolher o gênero textual que poderá ser assunto do seu blog. Por exemplo, você vai falar de um poema, você vai falar de histórias, ou vai falar de um diário ou uma crítica, vai escrever em forma de poema ou escrever em forma de história ou escrever em forma de diário, de crítica ou qualquer outro gênero que você prefira escolher. Então, após escrito, nós vamos fazer a revisão do nosso texto de blog. O texto que você acabou de escrever será lido, por isso é importante que seja feita uma revisão cuidadosa de tudo o que você escreveu. Revise o seu texto com base nos itens do roteiro de revisão, fazendo as alterações que você julgar necessárias. E este aqui é o nosso roteiro de revisão. São algumas perguntas que você faz ao seu texto e se o seu texto responder positivamente a ele, significa que ele está pronto para ser publicado. Primeira questão. O seu texto atende às características do gênero textual blog? O título, ele está adequado ao texto? Há uma sequência coerente entre as partes do texto? As frases estão claras? O vocabulário empregado está adequado e preciso? Não há repetição desnecessária de palavras? As palavras, elas estão escritas corretamente? Os sinais de acentuação são usados corretamente? Os sinais de pontuação são usados corretamente? A letra está legível? As margens estão regulares? Há espaço para indicar o início dos parágrafos? E não há rasuras no texto? Bom, se após fazer essas perguntas e o seu texto se enquadrar, você já pode publicar com fotos, imagens, ilustrações, desenhos, qualquer outra coisa que você queira colocar no teu blog. Caso necessite, vamos à reescrita. A reescrita é após uma cuidadosa revisão, você reescreve o texto, atentando ao vocabulário, ao estilo e à composição do texto, sempre lembrando de todos os pontos que estão no roteiro de revisão para que você não ocorra os mesmos deslizes novamente. Ok? E então, o que nós vimos hoje? Nós aprendemos o que é um blog, aprendemos o que compõe um blog e aprendemos a escrever para um blog. A nossa aula de hoje foi montada pelo livro Oficina de Escritores para o Sexto Ano e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito boa sorte na escrita do blog de vocês e assim que publicarem, posta lá no Educar em Casa que eu também quero ler, tá bom? Até mais! Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí Obrigado.